O que que você falou? A Raquelina é uma menina muito trabalhadeira. Ah, é? É mesmo? Mas o que você não lembra dela lá em Rincão? Lembro. É... Mas o que foi fácil cuidar de vocês? É... Ela veio aqui matar a saudade. Matar a saudade do vovô. Ah... E todos... Ó... Todos, todos, todos. Todos. Ó... Vai te dar um beijinho agora. Vai todo mundo dar um beijinho. Dá um abraço mesmo. Oh, meu Deus do céu. Ele não deixa o Caio. Agora as menininhas... Eu gosto também. A gente encontra de tudo. Ah... Cuidado aí. Tá louco. Opa. Muito bem. Tá bem. Tá doidinho. Queridinho. Cadê? Muito bem. Tá doidinho. new